Olá a todos do canal, Adriano Araújo, seja todos bem-vindo ao nosso canal, se inscreva, deixe seu like, aperta o sininho das notificações, também seus comentários, que é importantíssimo para o nosso canal, Adriano Araújo, sempre junto e misturado, tá certo? Bom galera, a gente vai falar sobre o caso Ana Sofia, né, e novos advogados no caso, né, eu sempre falei para vocês que a gente não desiste dos casos, a gente vai sempre ficar nos casos, até os casos ser solucionados, ser resolvidos, tá certo? Igual o caso Iselena, caso Lucilene, a gente sempre ficou no caso, também tem o caso Silvana, que também não foi solucionado, e o que está sendo também comentado e falado na internet, e também no programa do Cidade Alerta, é o caso da Ana Sofia, né, que até agora nada, né, o Tiago se encontra saindo foragido da justiça, né, ele, segundo a justiça, ele é suspeito ainda, né, não foi comprovado nada sobre o vestígio, mas infelizmente, né, quando foi fazer a perícia, quando foi fazer a perícia, ele deu perna para quem te quero, né, ele levou o carro, a polícia pegou o carro para fazer a vistoria, para fazer o luminol, e de repente, né, ele desapareceu, não voltou mais para a cidade dele, lá na Paraíba, da cidade da Ana Sofia, né, e até agora nada sem o paradeiro dele, e a gente pede justiça, né, a gente quer uma solução desse caso, e a gente não vai desistir do caso Ana Sofia de jeito nenhum, a gente vai estar sempre batendo na mesma tecla, sempre falando até esse caso ser solucionado, até a Ana Sofia ser localizada, ser encontrada, né, Sudec Braga, você não tem novidade, só para ganhar like, muito obrigado, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pelo like, pelo seu apoio, é importantíssimo, né, e a gente quer uma solução do caso, né, a gente quer uma solução do caso, vou estar sempre falando, sempre comentando, doa a quem quiser doer, né, e a gente quer justiça pela pequena Ana Sofia, né, que até agora nada dela sem encontrada, nada do Tiago, o Tiago desapareceu, ainda bem que entraram os novos advogados, no caso, né, e a gente quer uma solução, a gente quer encontrar a Ana Sofia, né, a gente está sempre aqui apoiando a família, apoiando todo o pessoal que está sempre comentando e falando, e a gente quer encontrar a Ana Sofia, né, custe o que custar, uma hora a verdade vai aparecer, uma hora vai ter que aparecer, não tem o que esconder, né, não tem o que esconder, doa a quem quiser doer, mas a gente vai estar sempre comentando e falando sobre o caso Ana Sofia, né, se o Tiago não deve, por que ele correu? Essa é a pergunta que eu faço, né, a polícia ainda trata ele como suspeito, a gente não está aqui para acusar ninguém, né, a gente quer uma solução que de fato é o que aconteceu com a Ana Sofia entrando dentro daquela casa mostrada pela Câmara de Segurança, tá certo? Se inscreva no canal, deixe seu like, aperta o sininho das notificações, também seus comentários que é importantíssimo para o nosso canal, e justiça por Ana Sofia, tá bom? Olha aquele abraço, tamo junto e misturado, né, até encontrar a Ana Sofia, a gente vai ficar no caso, a gente vai estar sempre falando do caso Ana Sofia, tá bom? Justiça, hashtag justiça por Ana Sofia. Olha aquele abraço, tamo junto e misturado. Olha aquele abraço, tamo junto e misturado, tá bom? Olha aquele abraço, 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 tá bom? Obrigado.